Uma boa bacalhoada no domingo de Páscoa é uma tradição na mesa de muitos brasileiros Mas este ano o prato está mais salgado ainda e nem é por conta do sabor do bacalhau Os preços estão mais caros O bacalhau importado, por exemplo, teve alta de 86% Segundo uma pesquisa divulgada pela Fecomércio Com base nos dados do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA Os produtos que vêm de fora, eles demoram 3, 4 meses para chegar Então por mais que o dólar agora está de alguma maneira cedendo Os preços já foram contratados lá atrás Então todo aquele estresse do começo do ano vai repletir na nossa Páscoa agora E os hortifrutis que compõem a bacalhoada também subiram A grande vilã é a cebola, que segundo o IPCA está 34% mais cara E a batata, que é indispensável, subiu 17% De acordo com o índice de preços, a inflação dos alimentos nos últimos 12 meses está na casa dos 6% Já para os produtos específicos da época, o aumento passa dos 9% Em contrapartida, dá para aproveitar o azeite e o tomate que ficaram mais em conta A dona Silvia até estranhou o preço na feirinha Coisa rara Aproveitar os preços, né, bem Porque se não, minha tia, não dá para fazer a feira, né O gerente deste IP Mercado em Presidente Prudente Diz que estão conseguindo manter os valores na média do ano passado E que dá para o consumidor substituir os produtos mais caros E manter a tradição da data Para aqueles clientes que gostam realmente de seguir a tradição, a gente consegue substituir Além de estar parcelando também, né, em 6 vezes, tanto azeite quanto o bacalhau Para não fugir do orçamento, né, do nosso cliente E não dá para falar de Páscoa sem falar de chocolate Um ovo de aproximadamente 320 gramas pode custar entre 40 e 80 reais Os maiores ou mais especiais custam na casa dos 100 reais A Isabel está pesquisando e até agora não se animou para gastar Está procurando soluções para economizar e não ficar sem a guloseima Estou achando muito caro, um absurdo os preços dos ovos Então eu estou tentando comprar barra para ver se eu faço o ovo em casa Para aqueles que amam chocolate, talvez o ponto seria outros tipos de chocolate e não os ovos de Páscoa Não está dando para engolir mais? Infelizmente, está bem salgado o nosso ovo de Páscoa Obrigado! 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 Obrigado!